Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E você vai saber como foi a semana jurídica da Unip e também a palestra sobre o Setembro Amarelo. Fique com a gente! O curso de Direito da Unip promoveu dos dias 17 a 21 de setembro a semana jurídica na Universidade. Um dos destaques foi o debate sobre o aborto. Veja como foi o evento. No que diz respeito ao direito das mulheres, fazer, entender e prevalecer esse direito de escolha e de respeito e dignidade à posição da mulher. Eu acho que é muito importante a construção do raciocínio, do debate, porque em toda carreira, em vários temas, a gente vai ter sempre os prós e contras. A gente se vê na relação jurídica com uma parte ex-adversa que está sempre debatendo um ponto de vista contrário ao nosso. Então a gente sempre com muita urbanidade, cordialidade, a gente tem que saber aceitar, entender todos os pontos controversos e fazer a resposta, ponto a ponto, que é a nossa contestação. Então quando a gente traz um tema tão polêmico aqui, a gente está ensinando eles o raciocínio jurídico, a forma de debater e isso é muito importante para a formação do indivíduo e para a formação do advogado. O aborto hoje em dia está em voga não só no país, mas no mundo. Você vê que recentemente na Argentina também teve um julgamento, o Congresso Nacional avalizou a inviabilidade do aborto no país. E no mundo, de fato, hoje em dia se comenta aspectos referentes à descriminalização. E aqui no Brasil não podia ser diferente, a Unip Santos mais uma vez traz esse debate aluno, é um tema polêmico, é um tabu propriamente dito. E a importância se dá não só para a comunidade acadêmica, mas também para toda a comunidade, porque é um assunto, como eu disse, é um tabu. Além do mais, é um assunto que está em voga hoje em dia nos tribunais e acima de tudo envolve a liberdade. O aspecto de direito penal, ele acende o debate. O direito penal hoje em dia, ele é inclusive matéria de trampolim eleitoral, discurso, debate eleitoral político, a razão pela qual a importância do tema. E o aborto, obviamente, historicamente é um tema que comove, é um tema interessante juridicamente e socialmente é um tema que traz uma repercussão em meio social. E o aborto, propriamente dito, por questões não só políticas, mas por questões de criminalização e por questões da própria sociedade, é um debate que vem sempre aluno. Está aí a Unip, mais uma vez, inovando, trazendo essa discussão para a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Então, há uma importância geral para esse tema e é muito legal você ter uma abertura da semana jurídica, onde a universidade, ela coloca esse dedo na ferida. Por isso que daí a importância que a gente vai tentar debater e trazer alguns aspectos sobre o aborto. A semana jurídica, ela visa exatamente trazer temas e assuntos que são de relevo jurídico, que estão em voga para a sociedade juridicamente, e cada palestrante vai dando a sua opinião. Hoje, aqui, por exemplo, você vai ter pessoas que são favoráveis à descriminalização do aborto e outros palestrantes são contrários à descriminalização do aborto. Sem nenhum pretexto de querer dizer quem tem a melhor oratória, quem tem a melhor verdade ou o melhor fundamento jurídico. Tudo serve, na verdade, para levar para o aluno e para a sociedade o debate, para poder, como eu disse, ascender e cada um ter a sua concepção e ter o seu fundamento. Olha, eu acho que a discussão de qualquer tema do tipo desse polêmico é muito importante de trazer dentro do banco acadêmico, porque você consegue aliar uma análise sociológica, jurídica e até mesmo de formação de opinião. Eu acho que os bancos acadêmicos de qualquer curso é o momento em que a pessoa tem para desenvolver, não só desenvolver aptidões intelectuais, mas também aptidões de autoconhecimento e de posicionamento diante dos problemas sociais como um todo. Então, eu acho que tem uma total pertinência, tanto o assunto como o momento e trazer para que eles possam discutir também, contribuir para o nosso próprio conhecimento, não só dos alunos e dos professores, é muito bom, eu acho muito importante. Bem, nós ganhamos muito. Os advogados virem prestigiar a Semana Jurídica, oportunidade que terão vários palestrantes do país, da cidade, do estado, renomados para trazer temas importantes para a discussão. E a Semana Jurídica é uma festividade de todas as faculdades. O AB Santos participou tanto com o nosso diretor, Danilo, que vai tratar do júri simulado aqui, que vai ser o auge, com muita participação dos estudantes daqui da Unip. E também temos o Rafael Vita, que é um presidente de Comissão de Direito Esportivo, falando sobre fake news. Teremos também o Renato Sarava, que foi um convite que o AB Santos fez para que ele participasse aqui da Semana Jurídica da Unip. Enfim, vários palestrantes da cidade, também de fora, o Flávio Gomes, Luiz Flávio Gomes, também tem o CAPES, que são professores renomados na área do Direito e que vão prestigiar a Cidade de Santos, a Unip e a Cidade de Santos. E é um momento de festa, de congraçamento dos estudantes e de toda a advocacia. O presidente da UAB Santos se reuniu com o presidente da Câmara Municipal para solicitar a sessão do plenário da Casa para a realização das eleições da Ordem dos Advogados, em novembro. A visita ocorreu no gabinete da presidência do chefe do Legislativo, no último dia 17. Acompanhe com a gente. Acho que disso é uma importância, é bastante cinérgico, ou seja, o ambiente do poder legislativo, que é um ambiente democrático, um ambiente pluripartidário também, que congrega as mais diversas correntes. E para nós é um motivo de muita alegria, não só da sessão do espaço do plenário, seja para a eleição que se dará pela UAB, e a Câmara de uma forma singela, mas participar deste processo, mas acho que de todo o processo que envolve, em particular, a nossa mesa diretora, enquanto é o presidente, o presidente Luiz Fernando, de toda essa história que acabou se atrelando entre UAB e Câmara de Santos. É na sessão do espaço, é no projeto do Cadojo, onde as pessoas hoje, através também da Câmara, têm acesso à advocacia gratuita, isso iniciou o projeto, o embrião, na sala da UAB, junto ao presidente, e hoje é uma realidade, a gente consegue oferecer esse serviço gratuito também à nossa população, aos nossos munícipes. Foi também o papel da UAB, e a gente pautou com toda a celeridade, também a questão da carreira dos advogados da Prefeitura, então isso a gente deu uma atenção super especial, por conta do pedido e da solicitação também que a UAB nos fez, e nós não nos furtamos nesse sentido, e assim foi, demos celeridade, passando pelas comissões, aprovamos nas comissões e levamos ao plenário também para a votação, tão logo deve ser sancionado aí pelo prefeito municipal, seja uma história realmente de parceria, no bom sentido, entre o Poder Legislativo e a Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Santos. Eu acho que é um momento solene, mais do que isso. Costumo dizer que a Câmara, por ter aí 21 componentes políticos, das mais diversas correntes partidárias, e que aqui efetivamente reverbera o anseio da população, aqui reverbera o desejo de uma sociedade. E esse reconhecimento, ele é dado pela Câmara, mas com certeza é todo um sentimento da população santista, pela questão da democratização e pela questão do acesso até a questão jurídica, que a OAB faz esse papel de uma forma exemplar. No último dia 19 aconteceu em Santos a palestra Setembro Amarelo, Saúde Emocional e Valorização à Vida. Acompanhe na matéria como foi o evento. De acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens. Outro dado importante também é que cerca de 90% dos casos conseguem ser prevenidos, é isso? Exatamente, exatamente. A gente tem que trabalhar muito na prevenção, porque isso é uma questão de saúde pública e se a gente não se atentar para os casos que estão acontecendo com os nossos jovens, principalmente, nós vamos ter esse número ainda, ver esse número tomar uma maior proporção. Exatamente. E um evento desse porte aqui, quem é o público-alvo? São mães, educadores, pessoas que estão passando por problemas de depressão? Qual é o público desse evento em si? Na verdade, o público-alvo desse evento são as famílias de uma maneira geral. Hoje nós temos uma maioria aqui de jovens que estão entrando no mercado de trabalho e com tantas informações que eles vêm recebendo, tanto da parte educacional quanto da parte do mercado de trabalho, essa necessidade de cada vez se capacitar mais para poder ser inserido no mercado de trabalho, eles sofrem uma pressão muito grande. E às vezes eles não sabem lidar hoje em dia com as frustrações nesses momentos. Então, hoje, esse evento aqui serve para conscientizar que às vezes uma palavra, um ouvido amigo, né? Porque a gente fala muito de que a gente tem que falar com as pessoas e a gente fala menos que a gente tem que parar para ouvir. Ouvir é muito importante. A gente percebe que hoje os pais andam tão corridos que muitas vezes eles perdem momentos especiais com o filho, né? Um almoço, uma hora de um jantar, uma corrida na praia e a criança se sente meio desacolhida, parece como se fosse um abandono? É, nós estamos hoje na era da informação, né? Então, a informação corre de uma maneira muito rápida. Nós vivemos nos telefones, né? O smartphone veio para facilitar e acabou também, por um outro lado, prejudicando a nossa vida. Então, nós precisamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Na nossa vida, de uma maneira geral. Desconectar um pouco disso, né? É isso daí. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, mas saber que a conversa, o toque, o abraço é o mais importante. E hoje esse evento aqui vem mostrar que é possível prevenir o suicídio, que hoje é a quarta maior causa de morte entre os jovens. Acompanha com a gente. Doutora Luciana, prazer. Fala pra gente qual a importância de desmistificar o sofrimento emocional. Eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas que estão em sofrimento ainda não buscam ajuda por achar que é fraqueza, que é covardia, que basta ter falta de vontade. Então, falar sobre sofrimento emocional como uma coisa que pode acontecer pra qualquer um de nós é importante, é um fator de prevenção do suicídio também. As pessoas têm um pouco de vergonha de falar que estão se sentindo depressivas, um pouco não animadas, elas escondem um pouco? Eu acho que elas escondem, mas não é um movimento só delas. Mas muitos comentários que se ouvem, o que a gente vê na internet, como é falta de Deus no coração, basta querer, é falta de um tanque pra lavar roupa, sabe? Então, não é tanto que as pessoas escondem, mas o medo de qual vai ser a reação. O julgamento dos outros por aquilo que ela está passando. Exatamente, o julgamento. E como que os pais e os educadores podem ajudar esses jovens? Onde eles devem procurar ajuda? Eu acho que os pais podem ajudar os jovens, e a gente pode falar de maneira geral, porque não só os jovens estão se matando, mas principalmente idosos. Então, acho que as famílias, em geral, devem abrir mais o diálogo, a conversa, né? Não precisa ficar o dia inteiro ali atento, mas 15 minutos de olho no olho pra saber de verdade como é que o outro está, faz diferença. E pra procurar ajuda, os CAP, Serviços de Saúde Mental, as clínicas de psicologia que oferecem atendimento gratuito, o CVV pelo 188 ou pelo site, mas nunca ficar sozinho, sofrendo em silêncio. Acho que procurar ajuda também é o primeiro passo. Tânia, tudo bem? Prazer. Fala um pouquinho pra gente qual a importância da realização de eventos como esse hoje aqui com relação ao combate ao suicídio. A importância desse assunto, nós somos uma ASP, é uma formadora de adolescentes, de jovens aprendizes, né? E a gente segue um programa do Ministério do Trabalho, onde são vistos muitos temas, e o suicídio é um tema transversal. Um tema transversal que, hoje em dia, tem trazido uma reflexão muito grande pra nossa sociedade, porque nós estamos vivendo momentos de muita fragilidade, né? Muitas vezes a gente se sente órfãos, né? Até pelo nosso governo, enfim. E nossos jovens estão fragilizados. Isso existe. A gente não pode colocar um véu de ilusão e achar que esse assunto não acontece, acontece só na casa do outro. A gente tem visto isso acontecer a cada dia a mais, né? Infelizmente. Então, como é que a gente combate? Falando sobre isso, refletindo, trazendo profissionais especializados, trazendo professores, trazendo área da saúde, área da educação, e os próprios jovens, pra eles poderem falar o que está acontecendo na vida deles. Eu falo com muito orgulho e muita tranquilidade, a ASP tem psicólogos que se dedicam, se debruçam em temas diferenciados para poder oferecer para o jovem esse fortalecimento que eles precisam. E nossos jovens, quando precisam de algum atendimento, a gente consegue fazer parcerias na rede pública, né? Com universidades, pra poder esses jovens terem atendimento. E quando a gente percebe que eles estão precisando, estão numa fragilidade que pode estar desencadeando um problema maior de depressão. Nunca se viu falar tanto em depressão, síndrome do pânico, e qual é o momento que a família tem que se preocupar com esses sintomas, perceber que o filho ou a filha está mais quieto, está mais querendo ficar no quarto? Quando vocês percebem, qual é o momento da família agir e procurar uma ajuda de um profissional? Olha, eu acho que assim, hoje em dia, as famílias também, quem sou eu pra estar apontando o dedo no rosto dos outros? Mas as famílias, elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em suprir as necessidades da família, dos meninos, e às vezes não, elas não têm tempo pra olhar o menino, né? Então, o meu conselho é que sente, essa família sente pra conversar, observe, observe, observe tomando banho, observe se trocando, observe, porque às vezes eles se fazem cortes, se machucam, existem muitos sinais. Agora, o querer ficar sozinho, o cabisbaixo, o triste, eu acho que são sintomas muito fortes dessa questão, da depressão. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar atento ao jovem, sentar junto, almoçar junto, sair junto, tem que saber 24 horas onde esse jovem está, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, quem são seus amigos, e eu acho que isso é fundamental. O jovem está se sentindo um pouco abandonado, né? Porque os pais saem pra trabalhar e muitas vezes acabam cedendo, a pessoa pede uma coisa, o pai dá, e as crianças não estão sabendo lidar com a frustração, né? Primeira vez que eu vi um não, já é motivo pra fazer coisa que muitas vezes chega a ser até um suicídio. Pois é, a gente, como os pais não estão conseguindo dar tanta atenção, então eles acabam comprando, compram um tênis, compram um celular novo, compram um videogame, e não fazem isso porque querem, não fazem isso porque querem, mas isso não supre a necessidade, o almoçar junto, o jogar videogame junto, jogar uma partida de futebol, ir à praia, coisas simples e baratas, isso não tem preço. Verdade. Em nome da UAB, eu quero agradecer, nunca se falou tanto nesse tema e eu tenho certeza que é útil pra sociedade, pros pais, pra que a gente possa combater, então abracem a causa do Setembro Amarelo. A Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas da UAB Santos realiza um importante trabalho para ajudar casais em processo de separação. Trata-se da Oficina de Pais, que auxilia os ex-companheiros a lidar com a situação da melhor maneira possível, sempre pensando no bem-estar da criança. A oficina é realizada pra ajudar na solução dos conflitos existentes nas famílias, o divórcio, a dissolução da união estável, e a gente traz informações pros casais conseguirem uma melhor comunicação, pra eles conseguirem ter um desenvolvimento melhor no divórcio, né, que já é um momento muito delicado pra toda a família, né, e a gente coloca como foco a criança, que é a que mais sofre na relação. Nós realizamos esse trabalho uma vez por mês aqui na UAB Santos, normalmente é toda a última sexta-feira de cada mês, e nós passamos informativos, vídeos, esclarecimentos sobre a comunicação não violenta, sobre a forma jurídica também que esses processos acontecem. A oficina, ela é conhecida como uma prática colaborativa e recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo dela, justamente, é conscientizar as pessoas a respeito do impacto das consequências dos conflitos domésticos para a vida dos filhos, né, das crianças e dos adolescentes. E muitas das vezes, essas situações, elas são decorrentes do divórcio, né, da separação, enfim, da dissolução de uma união estável entre um casal. Então, as pessoas, muitas vezes, elas estão tão conectadas com a sua própria dor, com o seu próprio sofrimento, que não se apercebem da dor e do sofrimento dos próprios filhos. E isso tem um efeito muito negativo sobre a vida deles, de todos, na verdade. Então, o objetivo da oficina é trazer essa conscientização. E, com isso, possibilitar um ambiente doméstico menos conflitoso, mais pacificado, de modo que a gente possa harmonizar as relações entre eles. Bom, nós começamos com a oficina em 2016. Em uma primeira etapa, de outubro de 2016 até dezembro, nós fizemos oficinas de sensibilização para os nossos parceiros. Então, num primeiro momento, nós fizemos contato com os conselhos tutelares, com o SEJUSC, com a Cadoge, com a Defensoria Pública, com os próprios advogados. Então, nós fazíamos oficinas para os profissionais, para que eles conhecessem e pudessem conversar e orientar da melhor forma possível aqueles que precisassem ser participantes, assistidos pelo trabalho da oficina. A partir de fevereiro de 2017, então, nós começamos com o trabalho efetivamente com as famílias. E de lá para cá, já foram atendidas muito mais de 300 pessoas, entre adultos. Aqui nós realizamos a oficina de pais. Então, quem participa normalmente? Os pais, né? Pai, mãe, mas também nós permitimos a participação dos avós, dos cuidadores, porque são os cuidadores, muitas vezes, né? Os pais trabalham hoje em dia fora e quem cuida da criança e do adolescente durante o dia, muitas vezes, são os avós. Mas também são bem-vindos madrastas, padrastos, tios, enfim, todos que estejam ligados àquela criança ou àquele adolescente e que, de alguma forma, também sejam impactados pelo conflito que aquela família vivencia. Então, o que a gente observa? Que durante a oficina é perceptível a mudança da consciência daquelas pessoas. O quanto elas se apercebem que elas vêm agindo daquela forma, como a gente está falando ali, que não deveria ser o ideal, que não é o ideal. E o quanto elas saem, muitas vezes, esperançosas de que os seus conflitos realmente tendam a diminuir. E, como a gente costuma dizer, a oficina não é feita para o outro, mas ela é feita para você que está ali assistindo e participando dela. E se as pessoas puderem tirar proveito disto, já é meio caminho andado para que isso realmente, para que os conflitos possam diminuir. Nós fizemos uma experiência no ano passado de realizarmos a oficina em dois dias diferentes. Porque ela tem o que eu chamo de dois módulos. Um módulo que é mais psicológico e social e o outro lado que é o jurídico. Então, nessa experiência que nós fizemos durante alguns meses de separar os dias das oficinas, nós fizemos o primeiro módulo que era o psicológico e social e no segundo dia a gente fez o jurídico. Então, foi demais assim, porque a gente vê pela recepção. Então, quando eles chegam, quando os ex-casais estão aqui, a gente percebe que um está de um lado, o outro está diametralmente oposto. E no segundo dia, quando eles voltavam, nós tivemos a surpresa de ver, por exemplo, casais juntos, conversando, sentados lado a lado, assistindo a oficina, trocando ideia, sorrindo um para o outro. Então, assim, há olhos vistos. E fora, lógico, os encontros que a gente tem, ocasionalmente, e as pessoas relatam que sim, perceberam que ao longo do tempo a relação foi modificando, foi melhorando. No entanto, a gente não tem como aferir o resultado a longo prazo. Aí, o que a gente tem de notícia, muitas vezes, vem do próprio judiciário, que nos diz que as partes procuraram, por exemplo, os meios alternativos de solução de conflitos. Então, procuraram uma mediação ou procuraram uma conciliação, ou realmente chegaram num consenso e terminaram com o processo judicial. Então, assim, é muito bacana para nós e nos dá uma esperança de que realmente elas tenham levado alguma coisa da oficina para a vida delas. Para as pessoas participarem, existem vários caminhos, na verdade. Então, nós temos vários parceiros. A gente tem a Cadojo, o Sejuski, a Defensoria Pública, a Terceira Vara de Família, a Segunda Vara de Família também, encaminham para nós, os próprios advogados, mas as pessoas interessadas também podem participar escrevendo para o e-mail comissões, com dois S e sem o tio, arroba oabsantos.org.br. E a pessoa manda o e-mail, se inscreve na oficina, ela vai receber uma respostinha nossa lá da UAB, ela vai preencher, na verdade, como se fosse um cadastro básico, e aí ela já se inscreve para o dia da oficina e pode participar. Então, a oficina está aberta a qualquer pessoa que esteja interessada e passando, de fato, por essa situação. Então, nós temos aqui em Santos duas dinâmicas. Uma delas é a dinâmica da comunicação não violenta, que já existe no corpo da oficina oficial, do CNJ. só que a gente faz um pouco mais lúdica, uma brincadeira com eles, tratando dessa questão da comunicação não violenta. Então, nós temos cartões com frases que normalmente acontecem num diálogo mais difícil entre os pais que estejam ali brigando em conflito. E aí a gente tenta analisar essas frases de acordo com os elementos e os princípios da comunicação não violenta. Então, de acordo com a pessoa, como é que ela está observando aquela situação, como ela se apercebe, ou seja, que sentimento que está despertando dentro dela naquele momento, que aquela situação específica esteja acontecendo, se ela consegue identificar quais são as necessidades dela para que depois ela possa fazer um pedido à outra pessoa. Mas um pedido que seja respeitoso, e que, obviamente, não se utilize de palavras que possam ferir o outro, agredir o outro. Essa é uma dinâmica. A segunda dinâmica, que é a dinâmica do barbante, é uma dinâmica em que a gente espera, de alguma forma, chamar a atenção dos pais e dos participantes do quanto é importante cada uma das pessoas que são membros das suas famílias. Então, porque muitas vezes não é o pai e a mãe que exercem naturalmente a função de paternidade e de maternidade, mas pode ser outras pessoas. E o quanto essas pessoas são importantes para a formação, para a criação, para o desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente. Então, nós colocamos todos em círculo e ali nós tecemos uma rede. Porque nós temos nessa dinâmica, como fundamento, como base, a constelação familiar do Bert Hellinger. Então, a gente fala um pouquinho a respeito disso, das funções paterna e materna e como essa conexão se estabelece entre as pessoas. Então, a gente espera, com isso, despertar a empatia e o olhar dos adultos para a necessidade dos seus filhos de terem cada uma daquelas pessoas, membros da sua família, presentes no seu desenvolvimento. Sendo um pai de duas crianças, uma criança de seis e uma criança de quatro anos, é um pai com dever, com dever maravilhoso, porque foi uma aula boa para mim aprender mais, a respeitar a mãe da minha filha, tanto, não brigar por causa de besteira, não brigar na frente deles, como a gente fazia antigamente. Uma aula maravilhosa, reforçando mais o aprendizado com a criança, da criança, né? Depois dessa aula, dá para olhar o mundo com outros olhos, pensando nos meus filhos, que não era assim que eu pensava. Valeu muito a pena. A aula maravilhosa, vocês estão de parabéns. Olha, eu saí assim, mais consciente do que eu devo fazer para os meus filhos, né? Porque eu tenho um menino de 13 anos, que o pai é falecido, uma menina de dois anos e seis meses, que precisa muito do nosso reforço, né? Familiar. E eu brigava muito na frente dos pais, né? Isso faz com que as crianças fiquem agressivas e não leva a nada. A gente tem que saber conversar com os pais para chegar no consenso e deixar nossos filhos mais felizes, né? Para crescer uma pessoa mais madura e sabendo fazer as coisas corretas. Eu adorei o trabalho de vocês, porque muitos pais lá dentro estavam com dúvidas e aqui a gente trocou ideias, né? Experiências que só veio a fortalecer o que cada um pensa, né? Para a gente sair daqui fazendo o melhor para os nossos filhos. Totalmente transformada. Uma outra mãe, um outro pai. Acredito que não vamos mais discutir, né? Na frente dos filhos vão saber conversar e chegar no consenso. Com certeza. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para acompanhar a gente, siga as nossas páginas nas redes sociais e também o canal do YouTube. Eu espero você nesta terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!